Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu fiz um vídeo de perfumes versáteis, fáceis, perfumes que dá pra usar em climas quentes. Quem me conhece sabe que eu tô aqui no Mato Grosso, na casa dos meus pais, e aqui é um lugar muito, muito quente. Não são todos os perfumes que combinam, porque, por exemplo, eu tenho enxaqueca, então às vezes um perfume vai desandar. Gente, eu gosto de chamar atenção com perfume, então eu uso perfumes doces, eu não tô nem aí, eu uso. Mas tem que saber usar a quantidade, o clima, porque às vezes pode pesar a mão. Porém, esses quatro perfumes que eu vou falar aqui são dois nacionais, dois importados. Eu acho que tá tranquilo que você pode usar, que não vai ter problema de desandar e etc. Eu acho que dá pra ser assinatura, eu acho que dá pra tudo. Eu vou começar com um bem baratinho, que é o Florescense da Jequiti. Esse aqui, ele é bem pequenininho, tá vendo, gente? Nunca vi, quer dizer, já vi sim. Há muito tempo atrás eu já vi o vidro dele de 100ml, mas faz, tem muito tempo. Há muitos anos eu não vejo mais, já vi até a gente falar que não tem mais o de 100ml. Porém, eu acho que valeria a pena, esse perfume é muito bom. Ele é um perfume, ele é até um pouco atalcadinho. Ele tem bergamota, notas verdes, notas herbais, tem fresia, jasmin, peônia, flor de pêssego, almíscar, cedro e sândalo. E ele é um perfume como, por exemplo, assim, quem vai gostar de um perfume desse? Quem gosta do Pur Blanca, quem gosta do Omina Cristaline, não é igual. Mas, se você gosta de um, você tende a gostar desse. O Chuan Chuan, aquele cinza, essa cara de banho, de frescor, de tô cheirosa, acabei de sair do chuveiro. O Prada Infusion de Íris, tem gente lá no Fragrante que tá falando que ele é muito parecido. Mas eu não posso opinar sobre, porque eu não conheço, assim, o Prada pra falar. Já provei e tal, mas provar e dizer que parece é outra coisa, né? Não convivi. Mas é um perfume delicioso, fácil. Nesse clima daqui é tudo de bom. O Florescência da Ajequiti. Gente, eu deixo o link aqui embaixo do meu site lá, do meu espaço digital lá na Ajequiti. É um pouco difícil de comprar lá, gente. Eu não sei, eles estão ainda arrumando o site, mas vale a pena. Tem umas promoções muito interessantes. E esse perfume é um achadinho. Um baratinho. Gente, olha isso aqui, 25ml. Você põe na bolsa, no Necessaire. E dá pra usar muito. Ele é muito, muito, muito versátil. Muito gostoso. O próximo que eu quero falar é um da Natura. E o da Natura, o que eu tenho a dizer é que a Natura estava com problema no site, mas agora parece que tá tudo sob controle. Mas, se alguém quiser comprar lá no site, tiver com dificuldade de usar meu cupom, meu espaço digital, pode me chamar no WhatsApp. Eu deixo o número aí. Pra mim é um prazer falar com vocês. Esse aqui eu fiz até um vídeo recente. Aqueles vídeos shorts, né? Mais curtos. O meu primeiro humor. Esse perfume... Ele é muito gostoso. Ele tem cheiro de pera na minha... Assim, a nota que mais aparece. Pera. Mas, ele é fresco, ele é frutado, ele tem muito mais coisa. Ele é doce, aromático. Ele é de 2006, já não é um perfume jovem. Logo, ele terá 20 anos. Cassis, pera, cítricos, lírio, jasmin, castanha do Pará. É um perfume bem brasileiro, né? Sandalo, almíscara e âmbar. Olha, gente, na minha pele esse perfume fica e se projeta muito bem. Muito bem mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa fala que não fixa, não projeta. Mas a pessoa tem a pele muito ressecada. Ou, às vezes, não bebe água, não usa hidratante. Gente, a gente precisa de tudo isso, né? Porque aí a gente potencializa o efeito da nossa perfumação. Esse perfume na minha pele, ele fica sempre. E outro, eu também passo assim e deixo cair na roupa. Então, eu não tenho problema nenhum. Até esse aqui, ele é bem delicado, tá, gente? Esse aqui tem que caprichar mais nas borrifadas. Há fixação e projeção mais moderadas, mas é uma delícia. E esse aqui aparece mais, tá? Esse é mais, pra quem gosta, assim, bem de uma coisa bem delicada, esse aqui já aparece. Mas os dois perfumes são pra mesma situação, assim. Todo dia, toda hora, dia, noite, calor, frio. Você pode usar. Só acho que no inverno, por exemplo, esse aqui vai aparecer menos ainda, né? Então, você tem que caprichar mais nas borrifadas. Mas, pro calor, eu acho que eles caem como uma luva. São perfumes muito versáteis. Os dois importados que eu quero falar são maravilhosos. São perfumes. Primeiro que eu quero falar é... Gente, ele é uma delicinha. Ele é um perfume... Olha só, ele é do Carlos Benaim e do Long Dong. Ele é o Euphoria Blonson da Calvin Klein. Gente, eu gosto da Calvin Klein. Não são perfumes caros. E fica que se projeta muito bem na minha pele. A Calvin Klein tem um dos perfumes que eu mais gosto da minha vida, que é o Eternity. Eu gosto muito. Esse aqui é um âmbar floral de 2006. Tem romã, peônia rosa, orquídea, lótus, almíscar, madeiras brancas e âmbar branco. Que tipo de perfume é esse? É um perfume gracioso, delicado, de princesa, apaixonante, encantador. É um perfume delicado. Gente, ele não tem nada a ver. Mas quem gosta de um pode gostar do outro. É essa vibe de perfumes calmos. Mas esse aqui, esse aqui não fixa tanto quanto esse. Esse aqui, ele fixa bem. Só que ele é um perfume rente a pele. Vai ficar ali com você. Mas se você, você sente. Quem tá pertinho de você, sente também. É um perfume, assim, suave que aparece. Esse é um perfume suave e moderado. Esse é que aparece mais. Mas são perfumes na pegada de princesa, tá, gente? Pra quem não quer chamar muita atenção. São perfumes refrescantes, assim. Na deles, você vai estar perfumada. As pessoas vão sentir que você tá perfumada. Mas não é aquele perfume que chega chegando, tá? O próximo que eu quero falar, eu também acho que é um perfume extremamente versátil. Mas ele aparece mais. Ele já... Esse aqui eu falei que aparece mais do que o fluorescence. Que é o meu primeiro humor. E esse aqui aparece mais do que a Euphoria Blossom. Esse aqui é o Dior Addiction. A Dior Addiction, o Eau de Toilete. Eu gosto muito... Esse perfume é da minha cunhada. Eu gosto muito do Eau de Parfum, que é aquele azul marinho. Só que aquele perfume, gente, ele é... Cheguei chegando pra noite. Ele é muito forte, abaunilhado. Ele é um perfume perfumão. Esse aqui... A minha cunhada, já comentei em alguns vídeos, que ela gosta do... Já adora. É o perfume da vida dela. Então, já falei tudo. Esse perfume, ele não é parecido com o Jador. Mas essa pegada é floral, sabe? É um âmbar floral, mas assim, de boa. É um perfume que você vai usar em qualquer ocasião. Dia, tarde e noite. Pode ser assinatura. Pode ser sua marca registrada. E é um perfume... Que fixa e projeta muito bem, sem ser invasivo. Mas você vai estar cheirosa. As pessoas vão sentir seu cheiro. E é um cheiro de mulher elegante. Bem resolvida. Tá no fim. Eu estava lá em São Paulo. Ela comprou lá em São Paulo comigo. Já tem um tempinho. 2014, ele tem mandarina, siciliana, tem jasmin sambac, néroli tunisiano, baunilha, sândalo. E o que eu tenho a dizer é que é um perfume extremamente versátil. Um perfume para assinatura, um perfume para qualquer ocasião. Se você for uma pessoa tranquila, um perfume desse aqui você usa em todas as ocasiões. E dos quatro, esse é o mais potente. Depois desse, eu colocaria este aqui. Que vai aparecer mais. São os dois que aparecem mais. Depois, esse aqui. Ele fica na sua pele, mas ele não projeta tanto. Esse aqui. E esse aqui é o mais tranquilo. Mas são quatro opções que você vai estar perfumada de uma maneira tranquila. Todo mundo vai saber que você está cheirosa. Mas você não vai invadir ambiente. Não vai provocar enxaqueca em você, nem em ninguém. São perfumes tranquilos e eficientes. Essa é a minha sugestão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E fala aí para a gente nos comentários. Qual perfume você gosta de usar para não errar quando está calor? Um perfume que você sabe que não vai desandar, que vai ficar tranquilo. Esses perfumes aqui, na minha opinião, nenhum desandam no calor. Está tudo tranquilo. Um beijo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!